Vão se habilitando a grande final quando já temos Ierba Buena da Maior com Hércules de Almeida, Canaça do Purunã, com Bruno Teixeira e mais uma boa prova! Muito boa, muito boa mesmo, as duas éguas saíram bem no boi, saíram pertinho, correram quieto, excelente retomada da égua tostada e da pitaça bragada. Uma berdinha aí, para exigir velocidade, força dos conjuntos que responderam a altura aos comandos dos jinetes e mostraram a aptidão vaqueira para uma boa média. Ierba Buena da Maior era terceira colocada, a Canaça do Purunã, a quarta até a prova de campo. É, teve alguma queda ali, algum utensílio, já retirado da pista. Pista limpa, estão autorizados? E a pista está efetivamente limpa. Tudo certo? Repito mais uma vez, a pista recebeu amplas melhorias nessas últimas semanas para receber então a etapa de Chapecó. E aí nós já temos o boi no tubo e vai ser boi de parado. Já parou. E as primeiras notas ali, 10 para a égua tostada e 9 para a égua preta. Pois é. Para o bloc 05, a égua tostada. Tivemos o boi de parado, o boi saiu para a esquerda. E agora eles deram menos 1 somente para a égua tostada. Então a égua preta corre sobre 10, a égua tostada sobre 9. Ah lá atrás, pavilhão de equinos lá atrás. Olha lá onde tem toda essa estrutura, né? É um parque pronto para receber as mais diversas modalidades equestres. Exposições. Pista limpa, estão autorizados? Freio de ouro compartilhando vitórias. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Tem boi no tubo. E nós vamos juntos para mais uma prova de campo. Mais uma corrida de vaca, 14 de um lado, 05 de outro. Uma captura. Muito boa. Ultrapassou, chegou a raia dos 80. Se sim, vamos então para a retomada e a recondução. Deu, deu. Excelente corrida. Aí a Buena chegou um pouquinho depois da canaça do Curunan. Mas, trabalho bem realizado. Muito bom, muito bom. Com certeza, notas altíssimas. Média do box 0,5. A égua tostada chegou na largada, um pouco mais à frente do boi. 19 de média para o box 5. Excelente nota. É uma preta manhada. Com certeza, uma das finalistas do Freio de ouro. Novamente, né? Pois ela, ano passado, também foi. E agora, colocam pressão sobre Butiazaga e BT Basteira, que farão as últimas duas corridas. Lembrando que pode ser uma destas duas ergas que correram agora, podem conquistar o título. Está tudo em aberto. A Yerba Buena, 18 e bastante de média. Com uma morfologia muito boa. Olha aí, agora sim. Excelentes nós. Vamos lá. Canaça do Curunan, 19. Yerba Buena da Maior, 19, 800. Olha, 18, 8, 18, 3, 3, 3. É isso.